Oi gente, se prepara porque eu tô aqui com mais uma delícia pra você. É pão de leite ninho. Pronto, né? Agora que você não vai mais parar de assistir esse vídeo. Porque ele é super macio, fofinho, delicioso, úmido. Olha gente, o melhor pão do planeta. Agora se você perceber como a receita é fácil, olha só aqui. Eu vou colocar aqui na vasilha 5 xícaras de farinha de trigo sem fermento. E agora a gente vai colocar 10 gramas de fermento biológico seco. Aqui você pode usar da marca que você quiser. Vou misturar aqui nessa farinha. E se você não tiver usando o fermento biológico seco, você vai usar 30 gramas do fermento biológico fresco. E agora que eu misturei, a gente faz um buraco aqui no meio. Vou colocar aqui também 1 xícara e meia de água. Pra você aí que gosta de usar leite, você pode usar leite aqui na receita. Mas não precisa, pode ser água. E essa água aqui tá em temperatura ambiente. Se você tiver assim num dia mais frio. Ou então você usa uma água mais geladinha se você tiver aí num dia quente. Não precisa aquecer a água não, tá? E agora aqui a gente vai colocar 3 colheres de sopa rasas de manteiga. Aqui a minha tá sem sal. Ou então margarina. Vou colocar também 6 colheres de sopa rasas de açúcar refinado. 6 colheres de sopa rasas de leite em pó. Dois ovos. E agora a gente já vai dar uma misturadinha. Aí você mistura primeiro os ingredientes aqui no meio. Depois que você fizer isso, aí que você já vai começar misturando a farinha. Olha gente, que espetáculo. Tá vendo, ó? Quando fica assim, aí você pode ir agregando aqui pra dentro, ó. Agora eu vou misturar. E depois que a gente misturar bem, é só sovar aqui na mesa. Simples assim. Tá vendo, gente, que massa bonita? Agora a gente já vai colocar aqui na mesa. E aqui na mesa a gente termina de misturar. Agora, gente, eu vou sovar bem essa massa, até ela ficar bem lisa e também em ponto de véu. Só que assim que ela ficar lisa, assim que eu sovar aqui uns 5 minutos, pelo menos, aí eu vou colocar, olha, uma colher de chá rasa de sal. Então a gente vai deixar esse sal aqui do lado e só depois, daqui a pouquinho, que eu vou usar. Olha, gente, que perfeita essa massa, né? Dá uma olhadinha aqui como que já tá. Já tá liso, tá vendo? Mas se você esticar assim, olha, ele arrebenta, ó. Tá vendo? Ó. Então nessa hora você já coloca o sal. Uma colherzinha de chá rasa. Agora eu vou sovar bem, né? Até ficar em ponto de véu. Ou seja, eu vou sovar aqui mais 5 ou 10 minutinhos, até ficar bem lindão. Você pode sovar assim que nem eu tô fazendo, ou então batendo a massa, assim. Já fiquei aqui sovando mais 10 minutinhos. E você vai sovar até ficar assim, olha. Bem mais lisa, né? E também você pegando aqui um pedaço, pra você saber se tá pronto, você abre assim, ó. Vai abrindo devagar, até você ver que fica meio transparente, ó. Tá vendo? E sem arrebentar, ó. É porque tá em ponto de véu. E agora é só a gente colocar essa massa dentro de uma vasilha pra ela poder crescer. Só dar uma ajeitada aqui, né, pra baixo, assim, ó. Tá vendo? E já pode colocar aqui. Agora eu vou tampar. Pode cobrir com plástico, papel filme, uma tampa, com o que você quiser. Prontinho. Agora eu vou deixar crescendo, gente, em temperatura ambiente. E se aí na sua região tiver muito frio, você pode colocar, assim, um pano, assim, bem fofinho aqui por cima, né? Um cobertor, uma manta. Ou então, olha, você pode aquecer seu forno bem, bem fraquinho, por 5 minutinhos, mas assim, bem fraco mesmo. Aí você pega, desliga o forno e coloca o pão ali dentro pra crescer essa massa aqui. Olha, gente, eu deixei crescendo em temperatura ambiente por uma hora. E ficou assim, olha. Essa massa bem crescida, bem maravilhosa, ó. Tá vendo? Que lindona. E agora eu vou colocar aqui na bancada. E aqui na bancada, a gente vai dividir essa massa em 12 pedaços. Então você só dá, assim, uma apertada, né, pra sair um pouco da fermentação, ó. E aí a gente já vai dividir. E aqui, pra facilitar, eu vou cortar cada vez ao meio, né? Ó, tá vendo? Então, dividindo em 4, assim, ó. Depois você pega e divide cada pedaço desse em 3 pedaços. Ou mais ou menos 100 gramas. E agora, gente, cada pedaço desse é um pãozinho. E pra fazer a rosquinha, gente, é só você colocar a massa aqui na mesa, né? E aí você primeiro vai abrir bem compridinha e fina. E não precisa passar nada na mesa. Prontinho, gente. Aqui, olha, eu abri com 3 palmos. Mais ou menos 60 centímetros. Agora você vai pegar uma parte por aqui, assim, e depois fazer essa curvinha, ó. Tá vendo? Aí você pega essa perninha, passa aqui por dentro. Aí você torce assim, tá vendo? E aí você pega essa perninha e coloca aqui por baixo. Só isso. E fica assim, ó, bem bonitinho, tá vendo? E agora é só colocar na assadeira. E essa assadeira retangular eu untei com manteiga e com farinha de trigo. E essa assadeira tem 35 centímetros por 24 e por 5 de altura. E aí a gente vai colocar 4 pãezinhos em cada fileira. E eu vou te dar outra dica também de como dobrar. Você também vai abrir com 3 palmos, né? Aí você vai começar do mesmo jeito. Então você faz esse elo aqui, tá vendo? Depois você já vira essa parte pra cá e passa esse outro aqui por dentro, ó. Tá vendo? É bem fácil. Aí você torce aqui de novo e traz esse aqui pra baixo. Olha, gente, que bonitinho. Prontinho, gente. Agora é só a gente esperar, né, uma meia horinha e depois já pode levar pro forno. Então agora vai crescer. Dá uma olhadinha aqui, gente. O pão já cresceu por 30 minutinhos e olha que lindos que eles estão. E agora é só levar pra assar num forno a 180 graus. E se o seu for elétrico, você não liga a resistência de cima, só a de baixo. Que coisa mais linda, hein, gente? E aí, o que você tá achando dessa receita? Dá uma olhadinha, gente. Já tá douradinho e bem assado, ó. Maravilha, né? Assou por 40 minutinhos. E agora, gente, eu vou jogar um leite condensado e também leite em pó. E aí, o que você acha? Tá gostando dessa receita? Meu Deus, hein? E aqui você põe a quantidade de leite condensado que você quiser. Você tá gostando da quantidade que eu tô pondo aqui? Aqui eu coloquei uma caixa toda, agora eu vou dar uma espalhadinha. Gente, me conta, eu quero saber. Vai fazer essa delícia? Porque eu não aguento ter tanta gostosura, hein? Agora a gente vai deixar aqui um pouquinho, né? Pra esse leite condensado entrar mais aqui no pão. E depois a gente vai polvilhar leite em pó. E olha a maciez desse pão, hein? Aí você dá uma enfinadinha assim na assadeira, olha. Pra esse leite condensado também ir ali pras laterais, tá vendo? Olha só. E aqui também. E depois a gente vai deixar esfriando, tá? E assim que esfriar, é só polvilhar o leite em pó. Presta atenção aqui, olha só. O pão já esfriou. E agora, pra ficar melhor ainda, a gente vai polvilhar o leite ninho que eu te falei, né? Aí você pode usar o leite em pó da marca que você quiser. E aqui, gente, eu tô polvilhando um quarto de xícara de leite em pó. Que é metade de meia xícara. Prontinho. Agora é só se deliciar. Olha só, gente. Com certeza, né? Que eu vou pegar aqui um bem lindão pra você. Quer ver como que ficou? Meu Deus do céu. Para tudo, hein, gente? Para tudo, porque esse pão aqui ficou demais de tão maravilhoso. Olha isso. Gostou? Aceita? E pra ficar melhor ainda, né? Já vou pegar mais outro aqui pra você. Percebeu, né? Quanta gostosura. E até peguei mais um pra você. Olha isso, gente. Que espetáculo. Não, esse aqui eu vou servir pra você, né? Vou colocar esse outro aqui. E olha isso, gente. É todo seu. Aceita essa maravilha de pão? Meu Deus do céu. Que pão é esse? Aceita? E agora é minha vez, né, gente? De se deliciar. Olha, você tá muito gostoso. Merece esse beijo, né? E eu não tô aguentando essa fofurez. Gente do céu. Que pão é esse? Percebeu a minha cara de alegria? É bem assim que você vai ficar. Porque esse pão tá espetacular. E não precisa passar nada, gente, nele. Porque ele tá tão saboroso. E não ficou muito doce. Ficou assim perfeito. Você acredita? Então, agora que você já acreditou em tudo que eu te falei, começa a fazer o seu. Porque daqui a pouco você vai ter um igualzinho ao meu, bem aí na sua casa. E pra você que vende, gente, coloca agora no seu cardápio, né? Porque você vai vender muito esse pão. Vai vender, vender, vender. Hum... Meu Deus. Muito gostoso. Muito bom. E agora, gente, eu quero saber quais pães aqui do canal que você já fez. E se você já vai fazer essa receita bem hoje. Porque, olha, esse pão aqui tá pra lá de espetacular. Então, eu não tenho nem mais nada pra te falar, né? Só uma coisa. Faz aí, porque ele tá bom demais. E aí